Ontem o Fluminense venceu o Sampaio Correia por 2x0 na estreia da terceira fase da Copa do Brasil. Não foi aquele jogo encantador que o Fluminense amassou e falou assim Caraca, agora o meu time voltou a jogar. Não, não foi esse jogo, mas o resultado foi importantíssimo em termos de classificação. Então bora conversar sobre essa partida. Meu nome é Julissa, dominada pelo Fluminense. Eu começo realmente dando valor ao resultado, porque numa competição de mata-mata a gente tem jogos de tiro curto onde não dá pra ficar deixando muitos resultados pra trás como é possível no brasileiro, né? Brasileiro a gente tem 38 rodadas com 20 times que vão oscilar em algum momento ao longo da temporada então a briga acaba sendo bastante disputada, mas você tem tempo pra poder conquistar a pontuação. Já nessa fase da Copa do Brasil você tem dois jogos. Ou você ganha e passa, ou você vai ficar pra trás e enfim vai perder não só a competição como também uma bolada de dinheiro então o resultado por 2x0 ele é muito bom porque até se a gente quiser pensar nessa equipe entrando novamente contra o Sampaio Correia pra não sobrecarregar o time principal já que na semana seguinte do jogo de volta tem o jogo de Libertadores é uma possibilidade, porque o 2x0 acaba sendo um placar bem tranquilo pra gente pensar na classificação contra essa equipe do Sampaio Correia que é uma equipe muito fraca. Mas pra aqueles que ficaram sentindo falta de uma atuação brilhante do Fluminense acho que nesse jogo é o melhor dos problemas. É claro que quando a gente olha a equipe do outro lado muito inferior e o Fluminense não correndo tanto dá aquela desanimada porque o jogo por alguns momentos foi um jogo um pouco sonolento mas eu não imagino essa formação tendo uma sequência absurda de jogos talvez a gente até nem veja mais essa formação jogando junto nos próximos jogos e não por um problema dela, mas porque não é a equipe principal e eu acho que é um jogo que serve muito mais pra gente observar como algumas peças vão se comportar em campo pra ver se elas podem ser uma possibilidade de encontrar estratégias dentro da equipe principal você de repente começar a ter o Alexander aparecendo mais afinal o Alexander e o Kao Elias trouxeram bastante mobilidade pro jogo quando entraram no segundo tempo tornaram o jogo um pouco mais rápido o Isaac também ajudou nisso o Lukumi entrou muito no finalzinho então não deu pra gente observar muito o jogador e aí falando mais de jogadores que entraram como titulares nessa partida o Diniz entrou com um time muito diferente como eu falei né a gente tinha o Fábio no gol Marquinhos na lateral direita Felipe Andrade e Antônio Carlos Diogo Barbosa na lateral esquerda no meio campo formado ali com Martinelli, Lima e Terence e o ataque com o Douglas Costa John Arias e o Renato Augusto ali fazendo um falso 9 se a gente for começar falando da defesa é um jogo em que a gente não tem muito o que falar da defesa do Fluminense afinal ela não sofre ali perigo algum nada que tenha sido preocupante que tenha sido difícil de se resolver a gente até tinha um Marquinhos ali na lateral mas que não ficou tão preso à lateral não sofreu nenhum momento ali afinal não foi exigido então não teve mais espaço no jogo a gente viu que por exemplo poucas vezes o Fluminense tem que voltar e ficar no seu campo de defesa o Felipe Andrade foi bem, mas como eu falei também não houve grandes exigências acho que talvez o melhor lance do Felipe Andrade que me deu uma animada foi um chute que ele dá pro gol assim de longa distância achei isso bacana principalmente que a gente vê o Fluminense com essa dificuldade mas eu acho até difícil você pensar que a partir de agora o Felipe Andrade tem que ser titular na zaga é um jogo em que não dá pra você afirmar isso com toda certeza porque ele não foi muito exigido então acho que sim é bom ele ganhar mais minutos é bom a gente ter oportunidade de ver o Felipe Andrade mais vezes em campo mas eu ainda acho também que é um jogo que é muito fora do parâmetro pra você decidir se é pra ele ser titular ou não a partir dessa partida o Antônio Carlos que era o meu receio como eu falei o Fluminense não foi exigido nesse sentido e o jogo Barbosa que foi bastante criticado nessa partida também não foi muito exigido defensivamente talvez a galera pegue mais no pé dele porque espere mais uma movimentação melhor ofensiva mas é um jogo em que eu reparei não sei se vocês repararam esse também mas que em alguns momentos o Fluminense parecia ter um certo problema de comunicação você via determinadas discussões dentro de campo de jogadores reclamando do posicionamento de outros jogadores pra montagem das jogadas se eu não me engano o Diogo Barbosa faz isso em algum momento tenho a impressão de que o Felipe Andrade também faz isso antes dele dar aquele chute tentando ali o gol então isso me mostra um certo desencontro que eu não sei dizer se é porque essa equipe não joga junto no cotidiano ou se realmente o Fluminense pode estar com esse problema de comunicação afinal a gente tem observado certas dificuldades também na equipe principal em montar as jogadas que comumente o Fluminense sempre fez no meio campo o Maestrel e o Lima jogaram muito bem o Terence eu acho que porque a gente espera dele faltou nesse sentido mas em termos de finalizações ele ajudou a construir bastante assim teve boas oportunidades o gol pra mim não adianta foi do Lima eu já saquei do Terence nesse sentido também vocês vão se lembrar que no jogo contra o Bangu o Arias faz toda a jogada o Arias já com o pé na bola o Terence vai lá pra chutar também pra querer o gol pra ele então assim já saquei a do Terence ali ele entra no gol do Lima achei um pouco oportunista porque tá na cara com aquele gol do Lima mas tudo bem a sua mão deu pro Terence mas pra mim esse gol do Lima mas de qualquer forma independente disso ele teve boas finalizações inclusive uma que o goleiro defende enfim nesse sentido nesse lado foi positivo e quando a gente vai ali pro ataque o Douglas Costa ainda tá devendo sabe mas achei ajudou em algumas finalizações e finalizações de longa distância deu bons passos nesse sentido então por esse ponto foi positivo ainda que precise mostrar mais dentro de campo o Arias nada me tira da cabeça de que ele tá muito travado na ponta esquerda do campo e isso era uma coisa que eu tava lembrando vendo o GF Fluminense que eu não lembrava disso o Arias principalmente quando a gente tinha o Alexander na ponta direita era o Arias que entrava na esquerda mas assim pra mim ainda que em 2022 ele tenha atuado bem na ponta esquerda ele atuou muito melhor ele foi muito acima da média em 2023 então realmente pra mim nada me tira da cabeça de que ele tem muito mais facilidade muito mais mobilidade do lado direito do campo até porque ainda pela ponta esquerda que ele tente entregar a profundidade você não vê as mesmas jogadas com dribles voltando e realmente entregando mais profundidade como ele fazia do outro lado do campo mas ainda que seja um lado que não beneficie pra mim o melhor do Arias ele foi bem conseguiu ali a jogada do pênalti pra mim teria sido o gol caso não fosse aquele pé de qualquer forma converteu o pênalti sempre batendo muito bem então assim o Arias continua sendo muito útil mas ai que falta que eu sinto dele na ponta direita e o Renato Augusto chegou até a explicar a sua função tática dentro de campo ali na hora do intervalo que tem muito mais a ver com beneficiar o coletivo do que as jogadas individuais dele mas de qualquer forma é um jogador que a gente vê muito mais qualidade no passe vê muito mais qualidade nas construções então ficou apagado nesse posicionamento eu acho que um ponto positivo assim do coletivo é que apesar da gente não ter tido um time pressionando a nossa saída de bola o Fluminense nos momentos em que não estava assim tão fácil encontrar os espaços pelo chão fez boas jogadas de bola longa e eu acho isso legal a gente ouviu nos últimos jogos nos últimos dois jogos o repórter de campo dizendo que o Diniz pedia essas jogadas e essas jogadas pouco aconteciam dentro de campo a gente conseguiu ver isso mais nesse jogo em algumas jogadas de qualidade e que enfim ajudaram o time a conseguir essa vitória agora a próxima missão é nada mais nada menos do que o Atlético Mineiro é um jogo que não vai ser fácil o Atlético Mineiro tem jogado muito apesar de dar muito espaço na defesa tem um ataque muito forte então assim ai gente vamos lá né é um jogo em que o Diniz deve usar o Cano o Gals o Luga mas eu espero que o Fluminense corra mais porque o time do Atlético sabe fazer isso muito bem e se o Fluminense não fizer vai ficar mais preso igual foi no jogo contra o Corinthians espero que a gente não veja uma reprise nesse sentido dentro de Cano mas vamos deixar para falar do jogo do sábado no sábado mesmo aproveita e comenta aí se tem algum jogador que você acha que se destacou e que pode ajudar o Fluminense a resolver os problemas dentro da equipe principal e muito obrigada quem participou da live não esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito saudações tricolores e até o nosso próximo vídeo não esquece se inscrever no sábado